Olá, bem-vindo à versão estendida do Tokusatsu em um minuto ou mais. Sou Adriano Naresi. Na edição de hoje eu falo sobre uma música um tanto familiar, a tal sabanização do Tokusatsu, a diferença de pensamento entre Oriente e Ocidente e o melhor episódio de Ultraman Max. Fique ligado! Não, você não está ouvindo o programa errado. Hoje eu comecei de forma diferente porque o tema é música. Mais especificamente o LP dos Flashman, lançado no Brasil no começo dos anos 90. E lá havia uma música que eu tinha certeza que não tinha ouvido na série, mas ainda assim era familiar. Na época eu não identifiquei de onde era a música, mas no fim dos anos 90 eu consegui importar do Japão um CD do Kamen Rider Black. E aí veio a surpresa. Let's Fight Lighter Jump Let's Fight Lighter Jump A juventude não conhece os limites da própria força Isso faz o vencer por vencer Bite out, dance, fighting, go! Bite out, dance, dynamic, go! Em Saturno e em Marte ou aqui A coragem, a prafura começam a brilhar Na escuridão Sim, a música que no disco dos Flashman tem o nome de sempre vencer é na verdade a música Let's Fight Rider Mas por que uma música de Kamen Rider Black está no LP dos Flashman? Lutar contra o mal Guerrear pela paz Em Saturno e em Marte ou aqui Eu não tenho a resposta para a minha própria pergunta E você? No fim dos anos 90 eu era um adolescente chato que assistia Power Rangers mas dizia que aquilo era uma cópia mal feita das séries japonesas em que eu só assistia a versão americana porque o meu inimigo público número um o senhor Saban proibia o ocidente de ver o original Era a sabanização do Tokusatsu Uma baita bobagem pois sem a tal sabanização talvez os centais não tivessem sobrevivido no século XXI Nos últimos 12 anos eu assisti o original japonês de todas as séries de Power Rangers que eu tinha visto até o início dos anos 2000 e há casos em que a versão Power Rangers é melhor que a versão japonesa e vice-versa mas tem um caso em que as duas versões são excelentes e melhor do que isso a história japonesa e americana são completamente diferentes Mega Ranger é um sentai muito bom e Power Rangers no espaço até hoje é a minha temporada preferida dos Rangers e quem ainda não viu alguma delas segue a dica veja e você aí já teve ou tem preconceito com a tal sabanização? Quando criança os episódios das séries de Tokusatsu que mais me marcaram foram os mais trágicos a morte do Kamen Rider Black do Monstro Baleia a destruição do Flash King a morte do Bubba a morte do Jiban os velhos incendiários em Soul Brain a morte dos pais do Shigeru e da Hitomi em RX para citar alguns já vi gente criticando que produções japonesas para crianças têm momentos violentos ou trágicos demais mas aqui precisamos entender a diferença de pensamento entre o leste da Ásia e o ocidente para os japoneses as crianças devem conhecer a crueza e as dificuldades da vida esconder isso dos mais novos fará com que sejam fracos ao crescer já para nós ocidentais o costume é preservar as crianças das coisas ruins da vida com a suposta intenção de não traumatizá-las um exemplo dessa diferença entre ocidente e oriente é que todos os momentos que citei no começo deste áudio são improváveis em Power Rangers que até hoje termina a maioria dos episódios com alguma piada ou momento pastelão e o que você pensa sobre isso? A Tsuguraya postou no canal oficial do Ultraman no Youtube o episódio 15 de Ultraman Max em 2005 quando eu assisti este episódio não pude deixar de me emocionar para mim é a melhor história da série agora 15 anos depois assisti novamente e fiquei a pensar em o que nos faz humanos nesta história de Ultraman Max uma massa gigantesca de metros de altura cai na terra sem entender o que é aquilo o que nós fazemos? testamos para ver se ela representa algum perigo jogamos fogo nela e recebemos fogo de volta diante do ataque disparamos mísseis e somos atingidos por mísseis em retorno a escalada de ataque e contra-ataque só aumenta o poder daquilo que se tornou um grande monstro é tão grandioso que se usássemos todas as nossas armas seríamos aniquilados pelo ataque de retorno não há como vencer não há como vencer o inimigo que nós mesmos criamos pois aquilo só nos dá em retorno o que nós jogamos contra ele aquilo se tornou o reflexo da nossa humanidade como termina o episódio? assista e fique ligado aqui no Super Hero até mais